Observe os pontos no plano cartesiano abaixo. Qual desses pontos representa o par ordenado menos 3, 1? Olha, o par ordenado é formado primeiro por x e depois por y. Sempre é nessa ordem. Então, veja, o valor de x é menos 3. O x é o eixo horizontal. Para o lado direito é positivo, para o lado esquerdo é negativo. Então, o menos 3 vai ficar aqui no lado negativo de x. y é o eixo vertical. Para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, como o valor de y é 1, fica aqui no lado positivo. Então, veja, o ponto que tem coordenada menos 3 e 1 é o ponto O. A alternativa correta é a letra C. E aí E aí E aí E aí E aí